Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com o prefeito Ares Scorsato. Prefeito, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bem, tudo certo. Prefeito, a respeito da entrevista do vereador Júlio Português em frente ao hospital, falando aí sobre a falta de pagamento. Ah, o candidato a prefeito, 2020? Ah, sim, claro. Tem gente que faz política de outra maneira, né? Eu digo que ele tem informação privilegiada dentro do hospital. Por quê? Porque nós temos um acordo com a empresa, fizemos lá em São Paulo, tem até uma gravação, né? Que até 31 de dezembro nós pagaríamos 600 mil. O que nós fizemos? Antes, 150 mil já pagamos. E esta semana, do dinheiro da Câmara, que sobrou da Câmara, passamos mais 300. Então nós já pagamos 450. Como ele sabia, como ele sabe que nós vamos pagar dia 31, o restante, ele foi lá fazer a muvuca, né? Ele dizia, olha, tal, 60 dias. O dinheiro que nós repassamos, eu não posso dizer para a empresa do hospital, se ela vai pagar médico ou funcionário. Não cabe a mim. Eu repasso e eles admissam. Então eu acho que deve ter pagado o médico e deixou os funcionários para pagar depois. Não há problema nenhum. Então, de qualquer maneira, na segunda-feira tem mais 200 mil na conta. Então vai para 650 mil. Não vão pagar nem 600, vão pagar 650. E outra coisa, nós temos ainda um repasse, as emendas, né? Estamos usando o recurso próprio. Que está para cair também mais 600 mil reais, que seria esse compromisso, mas nós antecipamos. Vai que fale lá, como disse agora há pouco. O compromisso já garante aqui, né? Está garantido aqui para não parar o serviço. Porque, claro, é como sempre falo, o hospital não pode parar. A estrada pode ter buraco, o hospital não pode parar. Na verdade, a pessoa reclama, tal, do buraco, disso, daquilo, claro. Sempre foi falado por vários prefeitos aqui em Jucitiba. Ou você toca o hospital, ou você arruma as estradas. Eu estou tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero salientar ao povo, aos funcionários. Está garantido o salário de vocês. É uma informação privilegiada que o vereador tem lá dentro, né? Alguém falou, olha, segunda-feira saiu o pagamento. Então, ele foi lá, se aproveitou da situação, porque ele é candidato a 2020, mas muito despreparado, né? Porque tem que fazer diferente, uma campanha se faz diferente. Pode ver, eu fui candidato várias vezes. Vê se eu dei entrevista alguma vez, metendo o pau na administração. Não. Eu me coloco no meu lugar. Eu sei o que é tocar isso aqui. Só que eles não têm administração nenhuma. Então, não sabem o que é administrar. Então, na segunda-feira pagamos mais de 200 mil. Aí, quita os funcionários também. Décimo terceiro, tudo direitinho, né? Então, é questão de tempo para ser resolvida essa situação, né? Não, a situação está resolvida. É que ele sabia que nós íamos pagar na segunda-feira. Ele foi lá tentar ganhar ponto com os funcionários. Ele aproveitou dessa situação para se autopromover? Ah, com certeza. O candidato está em 2020, né? Então, lá lá, junto com o CIDA, com aquele povo todo. Imagina que vai fazer um trabalho danado, né? Mas assim não ganha eleição. Dessa maneira, sim, ganha eleição. Se ganha eleição, ajudando o povo, resolvendo, conscientizando, falando a verdade. Outra coisa, eu administro, né? Independente, diferente da família dele, que administra um chiqueiro velho lá, que era ali, foram embora por falta de pagamento, de água, de luz, falta de documento do prédio. Já instalaram outra boca de porco lá nos 70. Também não tem documentação nenhuma. E estava no nome dele. E ele entrou na justiça contra nós, contra a prefeitura. Então, precisa para administrar, é assim, com equilíbrio. Mas ele foi o pavonzão, se aproveitou da situação, né? Não é assim que nós admissamos. Como disse agora há pouco, está tudo garantido o pagamento. O nosso compromisso com a empresa, com duas reuniões, uma no hospital, e uma lá na empresa em São Paulo, é até 31 de dezembro. Porque essa empresa, o que acontece? Essa empresa é diferente de outras empresas. É diferente da empresa que toca lá em Miracatu, onde ele morde um dinheirinho lá, sabe? O que acontece? Lá, não é uma empresa sem fins lucrativos. Essa aqui é sem fins lucrativos. Então, como é que funciona? A prefeitura paga a empresa, a empresa administra esse dinheiro, e paga os funcionários, os médicos, sei lá o que ela vai fazer. Quando é outras empresas aí que... Tem gente que gosta, inclusive fez uma proposta, se ele tiver a memória curta, em frente aqui, onde era o hospital antigamente, agora é a creche, de trazer a empresa, segurar a empresa aí, que ele ajudava a administrar. Eu não gostei muito da proposta que ele me fez. Ele tem memória boa. Você é rapaz novo? Está bem, assim. Então, aí sim, é a empresa que paga com caixa dois. A nossa não paga com caixa dois. A nossa é uma empresa sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Ela não tem dinheiro em caixa para pagar para bancar. Ela banca para o dinheiro que a prefeitura repassa. Nós baixamos agora o custo para 520 mil reais, mais ou menos, né? Estão baixando a cada vez mais. Se pagava há muitos anos atrás, já é esse valor. Mas aí sabe como é que é, né? Tem o caixa dois que funciona por fora, né? Então, não é esse caso. A empresa, ela paga com o dinheiro da prefeitura. Administra isso aí. Prefeito, durante a entrevista, o vereador Júlio, ele chega a falar que o menino Jesus do Natal não tocou o seu coração para efetuar o pagamento dos funcionários. O senhor acha que o menino Jesus tocou o coração dele? É bom ele pagar o que deve. Ele, o pai dele, a família dele, a renca deles lá, né? Aí que não se paga as coisas. Mas nem se tocar o coração deles, porque eles nunca fizeram isso direito. Tem fornecedor até hoje para receber lá. Comprava palmeira para revender, um monte de coisa. E aqui se fala com prova, que se testemunha as coisas. Não é até ficar nervoso e bravio que não vai resolver nada. Nós vamos levando a coisa na esportiva. Eu sou prefeito pela terceira vez, né? Graças a Deus temos equilíbrio, né? Todo o meu terreno tem luz, água, calçada limpa, murado, né? Então, eu não preciso ficar dando calote em um, outro ser despejado por aluguel, por essas coisas, não, né? Então, é bom que... Vê se o menino Jesus, mas que ele não vai olhar para isso. Mas Jesus não vai ter tempo para olhar para essas coisas aí. Para eles começarem a cumprir os compromissos deles, lá na casa deles primeiro. Que não é fácil. Eu também não sou perfeito. Nós temos nossos defeitos agora. Vai se aproveitar no momento de falar em menino Jesus. Quem esses caras falam em menino Jesus? É isso. Se eu não conheço, eles foram vizinhos. As porquices que eram aqui, um chiqueiro velho que era lá, né? Aí menino Jesus não toca em chiqueiro, não. Ele toca em pessoas de boa índole. Tranquilo. Prefeito, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Um bom ano novo para todos nós, né? Graças a Deus, pagamos todo mundo, né? Funcionais, como disse agora há pouco. Ele tentou fazer uma contra... Falar contra a questão que eu falei que o pagamento está em ordem. É uma questão do hospital. É uma empresa, né? Mas está pago também. É que aproveitou até a informação privilegiada. Para dizer a vocês que nós vamos cumprir nossos compromissos. Continuamos trabalhando firme. Quero voltar a agradecer novamente ao presidente da Câmara, Irineu Machado, o qual me deu uma grande força nesse retorno desse valor. Quase meio milhão voltou para a Prefeitura. Já depositamos 300 na conta do hospital. Mas também pagaríamos com outro recurso. Não teria problema nenhum, né? Mas isso é muito bem-vindo. Irineu, nós sempre confiamos em você. E você e todos os vereadores que estão na Câmara. Independente desse menino aí que está querendo se virar a casa da prefeita, não há problema nenhum. É bom que tenha um pouquinho de barulho também, senão não tem graça, né? Se não tem uma briguinha na cidade, não tem graça. Nós queremos agradecer a toda a Câmara Municipal, agradecer a todos os meus funcionários de coração, pelo empenho que nós estamos trabalhando. Se você ver algum vídeo lá, Aurindo, eu trabalhei até quase 10 horas da noite. Tomamos três chuvas no lombo ontem. Eu não baixo a cabeça, não. Vamos trabalhar. Espero que tenha sido resolvida aquela emergência da Laurindo também. Mas eu acho que ele vai dar entrevista para outras pessoas aí. Mas não tem problema nenhum, né? Não há problema nenhum. Vou te mandar um abraço a você também, né? Meninos, eu estou aqui no seu coração, para você não ficar tão revoltadinho assim. Porque não ganha... A Cida ganhou a Elisominha por vingança. Vamos tirar esse gaúcho, vamos mandar... Não resolveu nada. Nada se faz por vingança. Se faz, sim, com amor, com determinação e com coragem de enfrentar os problemas, né? Administrar-se, administrar sim. Pagando aluguel, pagando água, pagando a luz, não sendo despejado, né? E cuidando do comércio, não como se fosse um chiqueiro. Não que chiqueiro... Mas chiqueiro é para porco, né? Então, onde se vende alimento, essas coisas aqui, tem que ter bastante cuidado. Tá bem? Um abraço a todo o nosso povo de Jukitiba. Muito obrigado. Que teremos um 2019 repleto de alegria. Todas as famílias. A minha também.